Pão, no céu tem pão, 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 pão e morreu, pão, pão, pão E aí seus interioranos, suas interioranas, tudo beleza? Olha aqui Maurício Degueda pro terceiro episódio do FUJIMA Dessa vez um amigo muito especial, ele também é youtuber, Matheus do canal Latumia Pra quem não conhece o Matheus vai estar aqui na descrição O primeiro link da descrição já é do canal Latumia Também vai ter o Facebook dele aqui É da hora o canal do moleque, é massa Conheci na Showcom, naquela mitagem da Showcom que eu postei o vídeo, conheci ele lá Vistou muito? Não, fui bem, sou obrigado a admitir lá, eu fui bem, eu fui bem, eu fui bem pra caramba lá E vamos começar, o desafio hoje é FIFA 17, pela primeira vez no canal é FIFA 17 desafio Vamos lá, você vai jogar com qual? Eu vou com o Barça Vai pegar o Chelsea, eu gosto do Chelsea Vai pegar o Chelsea? Eu vou pegar o Arsenal então, peraí Vou pegar o Arsenal que é meu time agora Puta, pior que o FIFA, eu sou meio bosta hein mano FIFA, eu sou meio merda Pior do que eu acho que você não é o arco É que tem negócio né, meu canal é de game Se eu não souber jogar eu tô fodido né, posso fechar as portas do YouTube Você joga pro lado que você quer bater, aí só atira muito e aperta o quadrado quando chegar perto Quando chegar perto é meio embaçado Eu nunca joguei em PS4 Você vai tá aqui, você joga pro lado, aí quando for chegando perto você aperta o quadrado Aí ele bate, entendeu? Bom goleiro, bom goleiro É isso aí pessoal, o primeiro jogo, partida melhor de 3, tá bom? Se acontecer como aconteceu no último vídeo, que teve empate no jogo entre o Marquinhos, tem um empate, uma vitória e uma vitória de cada um Aí tem o quarto jogo, entendeu? Mas vamos pro jogo aí Aperta o R3 aqui, que é pra desaparecer E aí, pra desaparecer, eu vi isso, tá aparecendo esse cursorzinho Vamos embora Está valendo Sai Olha aí, meu amigo Marcação, presta atenção, presta atenção Olha o Ozil Ozil 1x0 o Arsenal, boa Último jogo perdido jogando com o Arsenal Último vídeo com o Marcos Já vai impedido É Ah não, ah não Já era Já era Nossa senhora Olha o rebote Isto não é justo E o Obi Porrado travessão, velho Isso é louco Isso aí, Caio, é isso aí Meu Deus, não erra não Ô louco, aí é pênalti Eu não vi nada aí Eu não vi nada aí Aí é pênalti para o time do Chelsea Eu não vi nada aí, velho De bosta no chão Aí lascou, aí lascou Porque eu não sei bater pênalti Ah, eu achei que eu ia levar de novo Eu não sei bater pênalti Nossa Nossa Aaaaaa Olha o Chiru Que palada de esquerda do Chiru 3x0 Já estou claro que eu não ganho o jeito fraco de alguém Ai, ai Fim de jogo Fim de jogo Todos os espectadores que vai ter volta Vai, vai ter Vai ter o segundo jogo E o terceiro também Vamos lá Vou pegar a pautinha agora O Barça Eu vou pegar o Barça Então vou pegar o Real Ai, gente Estádio Santiago Verona Bió Vamos lá Real e Barça Eita Tô louco Partiu, levou, levou pra dentro Só bala na cara do gol Eita Jovem Pan Eita Eita Madre Tira, Daê Tira De primeira, olha o gol! Gol! Se você parece que vai fazer assim numa nação, bicho. Eu tenho que fazer um bagulho assalado. Inferno! Boa, cara! Acabou o meu tempo empatado, cara. Ele tá louco, bicho. Vamos reagir, time! Ah, muito fraco. Ah, é... Bateu de longe! Que porrada, bicho! Que porrada do Benzema! De primeira, nem no pebão! Tá, você é em 7. Ah, não. Tá explicado que foi essa aqui que tá a filação toda. Vira, vira do real! Não, tá dando Benzema! Vai! Será que eu acho que bateu no Benzema, por isso que ela foi lá naquele... Foi no... E nem maluco! Vai, moleque! Ô, louca! É perto! Agora vai! Agora vai, Brasil! É esse gol pro Brasil que eu vi! Ê, caramba, bicho! É foda, hein! Ê, velho! Ê, velho! Ê, velho! Ê, lasqueira! É agora o impacto do Brasil que eu vi! É agora o impacto do Brasil que eu vi! O que que eu fiz? O que que eu fiz? Você acha que você apertou R1, então desapareceu o... Ah... O marcadorzinho. Você aperta R1 e ele desaparece. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Não! Vai, Luga! Gol! Ê, ê, ê! Mentirando, mesmo! Os últimos minutos do time tá vivo ainda! Uau! Olha lá, mano! Meu Deus! É do Brasil! É do Brasil! Aê! Pou! Tem clássica, gol de ouro, pênalti... Clássica, né? Clássica é mais isso! Clássica é os dois tempos! Vamo, Brasil! Vamo! Então, dessa vez não teremos quatro jogos. Vai ter prorrogação e dependendo pênalti... Opa! Aí é pelas pra nós! Aí é pelas pra nós! Pô! Ia dar amarelo! Olha que pretino! É amarelo! Isso aí... Que feado, mano! Mano, como é que é? Ajustar a insinção, mudar, chute, ativar e desativar mira. Pronto! É pra cima! É GOOOOOO! É GOOOOOO! Um foguete do CR7! É, bem bravo! Que esse é normal! É Brasil! Não vai ser hoje! Ih, é do Morata que gosto Não vai ser hoje Ah, agora o Morata 4x2 na prologação Ai, era pra jogar pra trás E acabou o jogo Fim de jogo Real 4x2 no Barça Minha cara de decepção Última partida Chapecoense, Parmeira, Parmeira e Chapecoense Última partida da Chapecoense Uma homenagem aí pra Chapecoense Ai meu Deus Última partida Aqui no Allianz Parque Fictício Parmeira e Chapecoense Vamos moleque Confio em você, eu confio em você Rasga Confio em você Aí vai Chapecoense 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 Olha lá Cabesil Vamos comer da bola É, vai Chapecoense Eu vi o carrinho e deu corte pro lado do carrinho Eita tio Vamos, vamos Chapecoense Oh, é louco Ah, que bosta Mano, é sério, não tô deixando Dá uma bosta mesmo Tá dando nada certo A Chapeca tá destruindo Tá foda, velho É louco Neto É agora Tira Tira Oh, moleque Pega a bola Pega a bola Pega a bola Pega a bola Bora, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos lá, vamos buscar ainda Como está o jogo, Faustão Oh, galera Brincadeira esse jogo aí, meu Cê tá maluco Daqui a pouco vai ter as vídeo Cacetada aí, bicho Por reclame E do blimp Agora Precisa meter Cinco pavrada aqui Aê, moleque Aê 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 Nossa, ainda bem que foi longe Cê errou Achei que tá no pé Ai Aí, lascou Agora, lascou Ai, não tem Lascou Não tem a lágrima Até agora Metiu no palmeço Aê Poo Aê Meu Deus Meu Deus Que sofrimento Olha lá Jesus Eterno Tá bom Esse nosso Intercipador é ótimo Lux Color A tinta inteligente Tinta na pintura inteligente Ai 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 Deu certo Nossa, e agora É pra fazer Ah, não Danilo Poo 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 E foi mesmo Acabou o jogo 3 a 0 Não, beleza Ai, que sopoco Já deu pra perceber Que eu não manjo de futebol Poo 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 Não tá mandando os vídeos Então vai no sininho Não esquece Já deixa o like Compartilha pra galera Lá no facebook Isso Se inscreve no canal E não se esqueça Primeiro link aqui da descrição Canal Latume aqui do Matheus Vai lá Tem muito conteúdo da hora do moleque É bom pra caramba Entendeu Tem também outros canais De outros amigos meus Der 18gamer Lá do Rio de Janeiro Tem do The Real também Que tava lá na Showcon Lá O que eu acho que GG com Jesus Tem Não GG com Jesus não tem aqui Mas eu vou colocar Não vou colocar Normalmente eu não coloco Mas só o que você pediu GG com Jesus também Outro mito Um abraço Que o GG com Jesus Me deu muito De onde que ele é Ele é Sei lá Do presente Sei lá Do Sei lá Do 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 Galera Muito obrigado Mais uma vez Que assistiu Fique com Deus Nos vemos no próximo Foot Brothers Quem sabe Já falei Vai ser com um jogador Profissional Que jogou o Brasileirão Da Série A Você acha Você imagina Que pode ser É daqui de Era só tudo mesmo Cara Pode ser É um É um dos caras Pode ser Mas tem outros Também aí Fica no ar Mas coloca aqui Se você pode ser Será que Não sei Fica no ar Fica no ar Único É Único cara Que não pode ser Não dá pra ser Mas tudo bem É nóis Fique com Deus E fui No céu No céu tem pão E morreu Pão 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 Pão